Estão prontos! Bem... Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender a como desenhar e pintar. Se você ainda não é inscrito, clique no botão vermelho aqui embaixo. Deixe o seu joinha e ative o sininho para ver vídeos novos todos os dias. Deixe o seu joinha! Que divertido! Que desenho legal! Que desenho legal! Ativar só para velocidade da Tia Nessa! Para pintar esse desenho, você pode usar tinta guache, lápis de cor, giz de cera ou canetinha. É tão fofinho! Tinta guache! Tinta guache! Tinta guache! Tinta guache! Tinta guache! Tinta guache! Uau! Que desenho legal! O que desenho legal! Ele é tão fofo! Tem que apertar! Tá quase acabando! E... Tcharam! Pronto! Uhul! É loucineça!